Em parceria com empresas da cidade, o SENAC oferece curso gratuito para estudantes. Trata-se do programa Jovem Aprendiz. Este projeto é direcionado a alunos de 14 a 24 anos incompletos. Esse jovem pode estar estudando na escola regular, vai depender muito do processo seletivo que a própria empresa faz para a contratação. O SENAC é uma empresa apoiadora desse jovem, aonde ele vai completar essa carga horária teórica, ele vai fazer a parte prática dentro da empresa e a parte teórica dentro do SENAC, aonde ele vai receber por todas essas horas. Para muitos trata-se do primeiro emprego, e vale ressaltar que o trabalho deve ser remunerado. Geralmente as empresas contratam pelo salário hora, dependendo do contrato que é feito com o jovem, ele vai pegar o salário base daquela empresa e vai fazer a divisão por carga horária que ele vai trabalhar semanalmente. Hoje nós temos uma grande repercussão de 80% dos jovens, eles acabam continuando dentro da empresa, aonde eles frequentaram a aprendizagem. Então 80% dos jovens, inclusive o nosso jovem aprendiz, o último, ele foi contratado aqui pelo SENAC e está trabalhando conosco até hoje. Apenas após a contratação na empresa, é que o jovem deve procurar o SENAC para se beneficiar com o projeto. De forma gratuita, tanto para o jovem, quanto para a empresa. Então o SENAC disponibiliza todo esse serviço para parceria com a empresa, sem cobrar nada. São oito horas de curso teórico e aí a contratação que é feita na empresa, que ele vai completar a carga horária dele. Uma excelente dica para enriquecer o currículo e quem sabe começar na empresa dos sonhos. O currículo é excelente, porque ele tem como, na sua carteira, como o seu primeiro emprego. Os senhores pais aí busquem as empresas que têm a contratação do aprendiz e coloquem o seu filho no mercado de trabalho, onde ele vai fazer o primeiro emprego e vai aprender muito dentro do SENAC e dentro da empresa.